Antônio Castro Alves, este é o primeiro samba que a minha escola desfilou, o meu império serrano. Samba das primeiras horas imperianas. Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil. O mundo inteiro jamais esqueceu, sua poesia de encampos mil. Deixou história linda, seu nome na glória vive ainda. Salve este vulto varonil, amado poeta do nosso Brasil. Foi a Bahia quem nos deu, sua poesia o mundo jamais esqueceu. Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil. O mundo inteiro jamais esqueceu, sua poesia de encampos mil. Deixou história linda, seu nome na glória vive ainda. Salve este vulto varonil, amado poeta do nosso Brasil. Foi a Bahia quem nos deu, sua poesia o mundo jamais esqueceu. Salve Antônio Castro Alves, o grande poeta do Brasil. O mundo inteiro jamais esqueceu, sua poesia de encampos mil. Deixou história linda, seu nome na glória vive ainda. Deixou história linda, seu nome na glória vive ainda.